Em uma panela eu coloco um fio de azeite, a cebola picada, refogo por alguns minutinhos, acrescento tomate picado, tempero pronto já com sal ou sal a gosto, peito de frango cozido e desfiado, e sempre mexendo. Acrescento pimenta do reino a gosto, colorau a gosto, acrescento milho, azeitonas picadas, coentro picado a gosto, e para deixar super cremoso o recheio, acrescento requeijão cremoso. E vai ficar assim, olha só, super molhadinho, hum, que delícia, uma tentação, né? Está prontinho. Em um liquidificador eu coloco os ovos, acrescento o óleo, o leite, queijo ralado parmesão, acrescento o amido de milho, o arroz cozido, bata bem até que fique bem cremoso. Finalizo com sal a gosto e o fermento em pó. Bato novamente para misturar tudo. Aqui eu tenho uma forma que ela é antiaderente e não precisa untar. Caso vocês forem untar, precisa untar com margarina e farinha de trigo. Coloque metade da massa e espalhe bem. Por cima, coloque todo o recheio. Cubra o recheio com o restante da massa. Espalhe bem até cobrir todo o recheio. Finalize com mussarela ralada por cima. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutinhos. E olha só, vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem como que ficou. Fica sensacional. Olha só, meus amores, que massinha maravilhosa. Uma massa super leve. Fica super cremosa essa torta. Façam aí na casa de vocês que tenho certeza que todos vão adorar. E usem e abusem no recheio, porque o recheio é tudo de bom. Podem fazer com carne moída, presunto e queijo. O recheio que vocês desejarem pode fazer. Com essa massinha tudo fica perfeito.